Foi bonita a festa, pá Fiquei contente, ainda aguardo Renitente um velho cravo para mim Já murcharam tua festa, pá Mas certamente esqueceram a semente Em algum canto de jardim Sei que a légua é a nos separar Tanto mar, tanto mar Sei também quanto é preciso, pá Navegar, navegar Canta a primavera, pá Cá estou carente Manda novamente algum cheirinho de alegrim Tchau, tchau, tchau Canta a primavera, pá Cá estou carente Manda novamente algum cheirinho de alegrim Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau